Vou finalizar com os dedos e depois eu apareço nas páginas, tá bom? Então vou começar, vou terminar uma aqui. Estou virando a manja. Passa a mão, vou abraçar essa perna dele, vou abraçar e vou pegar o corpo. Abri a guarda, ó. Abri a guarda, ó. E agora está aberto. O que é que eu vou fazer? Ele vai descender as páginas. O que é que eu vou fazer? Eu vou meter só por lá, no braço dele. Vou trazer o braço aqui no cabinho. Entendeu? Pra ele perceber, ó. O quadril. Vou agentear um pouquinho e vou gravar um lugar aqui, ó. Né? A primeira posição. A variação é... Às vezes eu vou pegar aqui, pra dar uma hora, eu puxo o braço e consegue sair. Fiquei com a perna solta. Né? Puxei o braço, ele tirou o braço. Ó. Vou furar esse braço ó. Tua boa jogação nouvir atrás ó. Vem! Chegando aqui no furto... Vai essa mão... Direito pela cara... Tua perto... Tua perto... Tua perto... Tua perto... Tua... Tua. Tua. Olha... Vai tomar... Tua. Tua.